Fala galera do YouTube, aqui o Andrei trazendo mais um vídeo de Shadowverse, trazendo aí um review rápido de todas as cartas da mini expansão. Já fiz reviews individualmente sobre as cartas, agora vai ser mais um geralzão, exceto pelas duas cartas que foram lançadas que eu ainda não comentei, né? Mas de resto, vão ser minhas projeções aí do impacto da mini expansão, que classes vão estar melhor, como isso vai impactar o meta, como eu prevejo isso impactando o meta, né? Então vamos começar pelas cartas que a gente não viu, né? Primeiro a Miss Miranda, que basicamente é fanfare, randomicamente põe um dos seguintes cards na sua mão. Mystery Unmissile ou Mystery Uncircle, então basicamente é exatamente como Mystery Knowledge o efeito do fanfare dela, tá? E toda vez que você joga o Mystery Uncard, subtraia um do custo dessa carta. Então basicamente ela nunca, dificilmente ela vai ser seis num deck de Mistéria. Um deck de Mistéria, você abre com o Mystery Knowledge, desce na mana 2 alguma carta de Mistéria. Se ela estiver na sua mão, tem uma boa possibilidade de ela ser um follower aí com Spell Boost e tem uma boa possibilidade de essa carta ser quebrada no Mistéria, aliás. Bom, preveja um Mistéria Burning, um Mistéria Mid-Range Burning, com ela entrando talvez turno 3, turno 4, com uma 5-5. É a curva terminando numa Mistéria ou na própria presidente do conselho escolar lá, que eu não lembro o nome dela, mas ela é uma carta bem bonita. E que também te dá Mysterium Cards, né? E no Evolve ela te dá um Mysterium Right, que é basicamente o que aquela carta que eu estava tentando citar pra vocês, que eu vou ter que ver o nome dela no Shadow Tours Porto, né? Porque senão, já viu, né? Senão eu vou ficar falando toda hora aquela carta, aquela carta, aquela carta, e você vai dar uma enervada, né? Não. Minha cachorra provavelmente está ganhando comida, ela fica feliz da vida, sim. Vocês devem estar ouvindo isso aí no fundo. É uma gold de 5 de mana, e a carta que eu estou falando é a Hanna. A Class President Hanna. Então a gente tem aí um deck Mistéria Curva 1, Mistéria Knowledge. Curva 2, a gente pode ter um daqueles 2, Drop 2 de Mistéria, ou o próprio cara que se transforma em dragão, né? Aí no turno 3, pode ser ela se ela recebeu o Spell Boost suficiente, né? Ou pode ser algum, a repetição de algum desses followers, né? Algum follower no 3, eu não sei se o Carl é de Mistéria, acho que não. Acho que o Clark é de Mistéria, mas o Clark já não é mais legal no formato. Depois eu vou ver... não, eu não vou ver agora. Trait Mistéria, vamos ver. Eu quero todas as cartas de Runcraft com Trait Mistéria. Advanced Search, pra você que não usa essa função de pesquisa, é uma boa a usar, tá? Tem as trades, as habilidades aqui, a defesa, você pode filtrar ainda mais a busca das cartas aqui, tá? Agora é só tirar das golds, né? Senão fica meio feio aqui, né? Beleza, Curva 1, tá? Curva 2. Mistéria e Grimoire. Só que o Grimoire é de Wonderline Dreams, se eu não me engano, e ele tira magias da sua mão. Esse aqui é totalmente anti-sinérgico com o deck de Mistéria. Prefiro usar ela como drop 3 do que usar o Mistéria em Grimoire. Isso é uma carta de Mistéria, pode até servir nesse deck. É, pode, né? Essas são todas as cartas de Trait Mistéria? É, tem a carta da Kaliostro, que é Trait Mistéria também, tá? Esse pé da Kaliostro. Mas basicamente, se a gente for colocar um deck full Mistéria, vai ser assim, né? E depois você coloca as spells acessórias de Rune, né? Que o Rune adora usar. Então a gente tem aí, Curva 1. Curva 2, vai. Curva 3. 4. 5. 5 de novo. Kaliostro. A gente abarna já, né? Depois dos 5, 6. A gente já faz um mid-range bem agressivo aí de Mistéria. Dá pra fazer, tá? Dá pra fazer. Não acho que a gente precisa juntar mais com o Earth-Write agora. Será que não? Eu não gostaria. Eu acharia legal ele puro Mistéria. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa pura Mistéria aqui. E voltando agora às cartas novas, né? Tem mais uma aqui. A próxima é a Lendária de Dragon. E se preparem. Isso é meio difícil de vocês... Assim... É uma ideia muito nova, né? Então a gente precisa... Preparem as suas mentes, tá? Eu sei que é difícil, tá? O termo vai ser meio estranho que eu vou falar aqui pra vocês, tá? É uma coisa totalmente nova em Dragon. Então é uma mecânica totalmente nova também. Então assim... Se preparem. Não fiquem chocados, tá? É normal. A gente vai se acostumar com isso. Mas eu acho que isso aqui é suporte pra... Ramp Dragon. É, eu sei. O nome é meio estranho, assim. É como se o Dragon começasse a rampar as coisas. Eu... É... Eu sei. É um termo difícil. A gente vai se acostumar, tá? Mas eu acho que isso é suporte pra um deck novo, tá? Novo. Totalmente novo. Chamado Ramp Dragon. Sério, Sai Games. Né? Pelo amor de Deus. Suporte pra Ramp de novo? Sabe? Isso aqui só não é pior do que a Phyline porque não entra em Agro Dragon. De resto, entra em outro, todos os Dragons de novo, né? Meu Deus, cara. No Limited, isso vem logo depois do Draconic Fervor. No Rotation, isso entra em PDK, entra em Lindo Worm, entra em Ramp. Sabe? De novo, uma carta auto-include pra Dragon, sabe? E outro suporte pra Ramp, sabe? Que criativo, né? Odiei essa carta. Péssima essa carta. É simplesmente uma curva besta pra Dragon. E sim, isso vai fazer com que a Zoe fique com custo 10. Se você jogar a Zoe no seu deck, ela pode ainda ficar com custo 8. Um Chimera, por exemplo, pode ser bloqueado por uma Zoe agora. E um Noah também, enfim. Eu espero o Dragon subindo novamente pelos motivos errados. Outra vez por uma auto-inclusion. Então, até rotacionar, ela e a Phyline vão ser Staples, a não ser em Agro Dragon. E um Unlimited pode esperar por essa carta depois do Draconic Fervor também. Então, é uma carta totalmente sem graça, totalmente nada inovadora e mais um suporte bruto e bobo pra Dragon. Pra Ramp, aliás. Se fosse suporte pra Dragon, estaria feliz da vida. Mas, sabe? Cadê a outra PDK aí, sabe? Chega, meu. Cadê as mecânicas? De novo, Ramp? Ah, enfim. Não gostei dessa carta, tá? Achei péssima. Péssima, péssima. É must craft, é must craft. É auto-include, é auto-include. Vou ter que fazer? Vai, vai ter que fazer. Mas, eu gostei dessa carta? Não, achei péssima. Enfim, é a vida, né? E agora sim, a gente analisando, passando pelas cartas aqui rapidamente, Forrest. Forrest ganhou suporte pra Control Forrest e ganhou uma carta que pode ser um Finisher alternativo pra Control Forrest, tá? Pode ser Build Around, vai ter gente tentando fazer com Tweedledum, Tweedledir essa carta funcionar. Mas, por enquanto, acho que ela não tem peças o bastante pra funcionar, tá? Esse Spell Boost Forrest ou esse Combo Forrest ali com Cell em ela. Por enquanto não vai funcionar. Eu vejo mais um Control Forrest ali. A Burst Shot fica a dúvida aí, né? Se no texto dela aqui esse ponto significa o fim do efeito do Enhance ou o fim de um dos efeitos do Enhance. Esse daqui é outro efeito do Enhance. Porque é importante isso, tá? Se o dano ele sofrer incremento por Fada Morta no Board Clear, essa carta é um suporte excelente pra Control Forrest. Se esse dano só receber incremento quando ele for causado no meu oponente, é uma carta mais meme, tá? Pra você fazer um Titanius Cage, por exemplo. Não limita de como eu vou fazer se eu tirar essa carta. Se eu não tirar, eu não me senti tentado pra caramba fazendo. Suporte pra Token Sword, que não deve ser Tier 2, deve ser um Tier 3, tá? Mas é o começo de uma nova forma de jogar de Sword, o que me agrada muito. E um suporte temporário pra Neutral Sword, que aí sim, talvez, possa ser um Tier 2, né? Tier 1, não acreditam. Uma nova forma de jogar de Agro e até um Tech, até mesmo um Tech aí, pra Agros. Especialmente pra eles irem bem contra Forrest, né? Porque se o oponente tem Woods of Brambles, ele pode jogar como Control, mesmo sendo Agro Forrest, contra você e te tancar. Se você tem essa carta e todos os seus Officers, se você tem um Agro Surge mais voltado pra Officers, você, por exemplo, usa essa carta, depois você desce um Hedgehog, por exemplo, e uma Floral Fencer, que só coloca Officers na mesa, e você tem uma mesa totalmente não interativa pro ponto de vista de Brambles. Então Brambles do cara pouco importa, e se você estiver sendo mais rápido do que ele, se você estiver causando mais dano do que ele, ele não consegue te controlar. Que era a grande vantagem que o Agro Forrest tinha perante os outros Agros, né? A possibilidade de controlar os Agros. No caso do Sword, essa carta tira essa possibilidade do Forrest controlar o Agro Sword com o uso do Brambles. E vai tirar uma possibilidade futura do Shadow, o Agro Shadow controlar o Agro Surge com a menininha Danua, eu acho, que tá vindo agora a Gold de Shadow. Vesper Witch Hunter é uma carta utilitária muito forte pra deixar o turno de Evo bem sólido pros Dirts, né? Tanto o Tempo Dirt quanto o Control Dirt. Até porque a gente dificilmente vai ter um Burn Dirt, né? Pelo menos não por enquanto. Só se for um Burn Mistéria Dirt, pode ser. A gente pode tentar fundir um Burn Mistéria Dirt aí com... A Caliostro já vai entrar no Mistéria, né? Você pode colocar Vesper, algumas Sergils ali. Talvez um Silver Blade Golem ali e usar um Burnão no seu oponente. Pode ser. Eu não gostaria de ver o Mistéria se transformar nisso e nem o Dirt se transformar nisso. Eu gostaria de ver um Control ou um Tempo, né? Mas não acho que é o suficiente pra fazer um deck que tenha o Fausto como estrela do deck funcionar. Fodei essa carta. Tenho que dizer isso de novo e vou dizer quantas vezes for necessário. Poseidon é suporte pra PDK. A gente tem Gremory. Uma carta super step aí de Shadow, principalmente no Midrange Arcus. Midrange Arcus deve se tornar bem forte. A gente tem também o Agro Shadow aqui, tá? Independentemente do Arcus. Faz uma mesa extensa, bastante esqueletos, difícil de matar. Todos eles tem Clash. A mesa vai ficando. De repente essa mesa evolui e finaliza o oponente, tá? Isso aqui pro Agro Shadow pode ser um Hectar no 6. Então, bem interessante. Odeio essa carta tanto quanto a de Dragon por razões opostas, né? Então, as duas são um design preguiçoso. Uma é muito forte num design preguiçoso. Essa aqui é muito fraca num design preguiçoso, né? Mesmo revendo tudo que eu vi de card game, dessa mini expansão, tentando pensar por todos os ângulos, essa carta não é uma porcaria na minha visão, então... Enfim, é... Mesmo que ela dê certo em algumas partidas, é muito sem graça jogar com essa carta ou jogar contra ela. Você só vai ganhar quando você descer isso daqui e seu oponente não tiver o removal na curva. Aí você vai, por exemplo, tô jogando contra a Puppet, o Puppet bricou e não tem a Lococo. Ah, ganhei. Puxa, Thunder Barremotion é muito legal. É, é mesmo, sabe? Dá. A Goja é muito mais interessante, não é o suficiente pra fazer aí um self-damage blood funcionar, mas é um bom início, tá, pro arquétipo. São muitas cartas nos pontos de Evo. Acho que isso é pra evitar o que aconteceu com as cartas de surge, né? Que você tinha muitas cartas de vários arquétipos diferentes que não funcionavam bem juntas, mas conseguiram se unir como techs num deck, no mid-range surge, né? Talvez esse lance de colocar tantas cartas dependentes do Evo Point seja uma forma de restringir, né? Fazer, por exemplo, que você não coloque Vira, Narmaya e essa carta juntas, né? Então, é uma forma de restringir. Mas eu vejo um self-damage blood aí surgindo, pelo menos como deck, talvez tier 3 ou tier 4 ainda, mas pelo menos como deck aí com Vira, Evil Eye, Demon e Dark Fist Bat. Essa carta aqui, ela me preocupa em dois aspectos, tá? O plano de jogo dela, ela... Primeiro plano de jogo dela, geralmente vai... No plano ideal, ela vai descer 2-6-6, 2-4-4 e vai remover alguma coisa da mesa. Ou ela pode ser usada com uma porrara de draw pra reciclar a sua mão. Você pode usar, por exemplo, num tenko ali, ou você pode usar aquele amuleto de Wonderland Rings que compra 3 cartas pra você, você também pode usar essa carta aí. E ele pode descer e dar um grande cycle no seu deck. Pode ser, tipo, um top deck ali pra você renovar a sua mão. Mas ainda seria interessante você levar removals, né? No Unlimited, você pode fazer uma build com Tarnished Grail, né? Que vai gerar aquelas cartas do Apocalipse, né? Do deck do Apocalipse, que são muito fortes, são geralmente finalizadoras, né? 6 mana, 8-8 Storm, 5 mana, 13-13, 10 mana, deixa seu oponente com de vida, e 7 mana, causa 7 de dano num inimigo e recupera 7 de vida pra você. Então, é bem interessante esse deck do Apocalipse aí, né? Essas 3 cartas. Isso só funciona na Unlimited, mas vamos ficar de olho. Por enquanto, esse arquétipo vai ser meme, tá? Como eu falei pra vocês. Porque ele só vai deixar uma... Vai 2-6-6, 2-4-4 e vai remover alguma coisa da mesa. Se o oponente tem um Noa do outro lado, uma Giant Chimera, pouco importa. Ele vai te finalizar do mesmo jeito, tá? Talvez a Giant Chimera nem tanto, mas... Se for uma Abyss Summoner, por exemplo, te finaliza também, então... Não dá pra você jogar defensivamente com essa carta. Isso que é muito chato, isso que faz com que ela não se torne uma Ginger, por exemplo. Ela não fecha sua porta. Você é finalizado do mesmo jeito por um Noa, por exemplo, tá? E também o seu plano de jogo é todo desarmado por um simples Thames Purge, né? Então, é um plano meio frágil de jogo, né? Se você tivesse um Amuleto que gerasse uma condição de vitória, seria melhor. Vamos ficar de olho pra ver que Amuletos o Raven vai ganhar na próxima expansão. Dependendo de como for, essa carta sai de meme ou de algum tech usado em Tenko e Summish pra se tornar um arquétipo mesmo, maiúsculo aí, com o Amuleto sendo a condição de vitória dele que você pode tutorar. A Petra é um drop 1 que pode ser sinérgico com esse arquétipo, né? Quando ele for forte o bastante. Porque se você vai usar poucos Amuletos, você vai usar, por exemplo, 4 tipos de Amuleto pra você garantir o pool desses Amuletos, exatamente os Amuletos que você quer na hora que ele descer em jogo o Tsekibaba. Na hora que o Tsekibaba descer em jogo, pra você saber exatamente que Amuletos que vocês vão pra mesa, você tem que ter 4 tipos de Amuletos no seu deck no máximo. E pra você ter tudo isso, você vai ter que encher o resto do deck de Follower, né? Ou Spells. Então, por exemplo, você vai usar Ecomium, você vai usar o White Fang Temple, vai usar o Rolling Dragon, o Amuleto do Rolling Dragon, que na verdade me fugiu o nome, e você vai usar o... Meu Deus, fugiu outro nome aqui, agora tá ficando feio esse negócio. Amulets, 5, 6, no Rotation. Com trait de Mistéria nenhum, não tem Amuleto com trait de Mistéria, né, André? Tenta zoar as coisas. Dual Flames. Tá, então basicamente você vai descer Dual Flames. Enfim, Dual Flames, dois desse Amuleto aí de... Esses dois Amuletos que eu falei, então 4-4. Se você usar Ecomium, o White Fang Temple, vai usar o Amuleto do Holy Dragon, vai usar Dual Flames. E aí você não vai poder usar mais nenhum Amuleto no seu deck. Então você não vai usar Globo of Star Ways, você não vai poder usar o T-Time, enfim, no seu deck. Então, te restringe um pouco, né? Então por isso você vai ter que ter followers, né? E pra um Agro Raven, por exemplo, pra um Storm Raven no Unlimited, nada mais legal do que você ter 6 cópias de Goblin, né? Que basicamente isso aqui ainda é um Goblin que tem habilidade, né? Porque ele ainda faz com que um follower seu não possa ser atacado. Então, pra um Agro é interessante isso daqui, né? Protege. Protege eventualmente algum follower aí. Você pode, sei lá, num negócio meio meme de ser um Garuda, manter ele na mesa pra estourar os Amuletos. Vai ser muito difícil você descer pra um Garuda e logo depois não te ser que baba, né? Mas, enfim, né? Como segundo golpe do Garuda. Não vai acontecer, tá, gente? Mas essa carta é importante nessa build, tá? Porque a gente vai ter 4 tipos de Amuleto, então 12 cartas só Amuleto. O resto vai ter que ser Spells e Followers. Ela vai entrar bem aí como um Drop 1, especialmente porque você não vai poder abrir o seu jogo com o Globe of Star Ways. Muito provavelmente. Malokio, se ele funcionar com o Blink da Ressonância, quando você coloca cartas pares no deck, ele vai ser muito forte, talvez até forte demais, e talvez seja nerfado quando o Brambles cai fora aí na próxima rotação. Um suporte excelente aí pra Puppet, né? Puppet deve ficar ainda mais forte, já é forte, a mid Puppet deve ficar ainda mais forte. E aqui a gente tem uma Neutra que é suporte pra Blood. Uma coisa que eu confesso realmente que eu não consigo entender é porque eles usam a Neutra pra ser suporte pra Blood. E a lendária de Blood não é suporte pra Blood, né? Enfim. E é a mesma galera que fez aquela lendária de Dragon. Então, sabe? Troca a equipe, tira o pessoal que tá sendo designer das cartas de Dragon e põe pra fazer as de Blood. E aí troca, aí equilibra perfeitamente. Ah, enfim. Desabafos à parte, o que eu prevejo aqui? Forest vai ter esse Control Forest nascendo aí, né? Se essa carta aqui, ela for realmente, o incremento de dano das fadinhas for pro Board of Clear, pode surgir um Control Forest. Caso não for, Control Forest vai ser meme ainda, tá? Essa não vai estar forte ainda. O Forest vai continuar com o Agro e Mid Range. Pode esperar ver essa carta no Agro, tá? Especialmente porque vai aumentar o Enrate do Agro Sword contra o Agro Forest. Vai ter gente tentando montar um Dirt, mas eu vejo mais um Dirt Mistéria Mid Range aí, tentando ser um novo Burn, né? Infelizmente é o que vai acabar acontecendo aí, mas eu acho que o deck mais forte vai ser o Mid Range Rune ou o Kimera ainda. Pode esperar ver muito dessa carta e pode odiar ela bastante e PDK deve voltar a ser Tiro 1, tá? Porque tem dois suportes aqui interessantes, o PDK. Até porque a gente tem um Accelerate aqui, né? Então, se você iria brincar com essa carta, você não vai. Então, Drop 8, que é um Drop 2 também. Então, pode esperar PDK muito mais forte, os Dragons muito mais fortes, de uma forma geral. E pode se preparar pra ficar muito frustrado vendo várias OIs entrarem aí em turno 8, turno 9, bloquearem o seu turno, fazendo com que não importe a jogada que você vai fazer, você vai morrer do mesmo jeito, né? As Idarracas aí com custo bem baixo, pode esperar coisas doidas aí. Dragon, de novo, vai subir de Tiro. Todos os decks vão subir mais um Tiro aí, né? Talvez não o Lindo Warming, né? Porque o Lindo Warming não se vale tanto desse custo. Mas PDK e Ramp pode esperar que eles subam, né? Que eles vão subir. E PDK já é Tiro 2, então vai ser Tiro 1. E o Ramp deve ser Tiro 2 alto, tá? É o que eu prevejo. Midrange Arcus deve ser Tiro 1, tá? Tiro 2 pra Tiro 1. Muito provavelmente Tiro 1, que vai ficar muito consistente agora. AgroShadow deve ser um deck Tiro 3 ou Tiro 2, porque essas duas cartas vão fazer o AgroShadow funcionar. Blood deve continuar no Limbo. Haven deve continuar com o Tenko, só que o Tenko deve cair do Tiro 1, tá? Porque Puppet deve cair um pouquinho em... Em frequência, né? De jogo. Rune deve subir, porque ele não foi afetado, basicamente, né? Os decks dele são muito fortes, né? Então eu acho que a gente tem um Tiro 1 aí com Shadow, Dragon, Rune e Portal, tá? Com Puppet. Provavelmente o Raven vai cair aí pra Tiro 2, vai ficar junto com o Sorge e o Forage deve ficar por aí também, tá? Só o Blood que vai ficar no Limbão mesmo. Não entendo até agora por que essas cartas. Se eles podem dar isso aqui pra Dragon... Por que eles não dão uma coisa decente ali pra Bludgeon? Sério? Dá um Drop 5 Vengeance explosivo pra Bludgeon? Vocês podem dar isso pra Dragon? Enfim. Quanto ao meta, eu acho que o meta vai ficar ainda menos divertido, tá? Porque se já não era divertido você ser finalizado por uma... Pra uma Chimera, não vai ser nada divertido tomar o One Turn Kill do Arcus E muito menos tomar uma sequência de Zoes, tá? Então em termos de diversão o meta deve ficar ainda pior. Em termos de balanceamento ele deve ficar um pouco melhor Porque se tem classes que não estavam tão bem no meta subindo Infelizmente eles esqueceram que Bludgeon é uma classe desse jogo também, né? Então basicamente é isso, gente. Essas são minhas impressões sobre as cartas, as cartas que faltavam analisar E o geral, né? Minhas previsões sobre o meta aí Posso estar enganado. Eu acho que não quanto ao Rune. Shadow deve ficar mais ou menos por aí Talvez se ficar um Tier 2, é um Tier 2 alto E Dragon, pra mim, eu não vejo como o Dragon não vai subir pro Tier 1 com algum dos decks Então basicamente é isso, gente. Muito obrigado por terem assistido Um abraço, bom jogo e até a próxima.